E aí placo E aí placo E aí gomix O moleque dos hits De 160 na paula o grossante Oi quem tá no toque é os menos do time Fim bosta na bota não pega o capota Quando entra na curva passando a milhares E eles não pegam e fica muito louco Quem tocava bike hoje virou piloto Pra quem falou que na passada dezoito Hoje com dezenove os menés em foco E a mata virou a costa e só não era só roubo potente Já tá cilindrada zerinha novinha alta E a mata tem da mãe magrinha tem a mãe cavalo Nascer na os drac e põe medo Não treme e mantém a postura Tenta a sorte boy burroco Vai tomar bala na nuca Nascer na os drac e põe medo Não treme e mantém a postura Tenta a sorte boy burroco Vai tomar bala na nuca E eles ficam esperando o texto Deixa que os menores concluem a bichuta Corta a lombada depois das escadas Pra rua de baixo fugaz e atura E eles viu que os menores tocam Isso já é de uma cota De quanto sonhava ter uma motocic Só tinha uma bike pra dar uma foto Mas hoje as coisa mudou E a ronda proporcionou E os da boroga que paga de nota Que cortam as cordas na pista deito E quatro e vinte já subiu só Fica pra nós Tô fumando tabaco com a Stengang e a X Expressar a vontade Com banho de cavalo e o de verdade E é dose em cima de dose E é brisa em cima de brisa Taca fogo no verdola E vamo curtir a hit E é dose em cima de dose E é brisa em cima de brisa Taca fogo no verdola E vamo curtir a hit